Fala meu cachorreiro, se você está assistindo esse vídeo é porque você deve estar todo machucado aí com as brincadeiras de mordida que o seu cão vem fazendo em você, né? Você não consegue mais brincar com ele com um brinquedo, né? Ele só quer saber do seu braço, da sua perna, do seu calcanhar. Seu cachorro só sabe brincar de morder e você está achando até que legal isso? Muito cuidado, isso pode ser muito ruim para o seu cachorro e para você. Eu desenvolvi um programa de aulas com um método simples, rápido e fácil de ser aplicado por você, pessoa comum. O mesmo método que eu aplico nos meus cães que mais de mil alunos já aplicaram e tiveram grandes resultados. E aí você deve estar se perguntando agora, mas Rafa, como é que isso tudo aí vai funcionar? São aulas que ficam hospedadas em uma plataforma onde você terá acesso durante um ano, totalmente online. Você pode assistir do seu celular, do seu tablet, do seu computador e da sua Smart TV. Pode ver e rever durante 12 meses, quantas vezes for necessário, quantas vezes você precisar. Embaixo de todas as aulas vai ter uma caixinha lá, caso haja alguma dúvida que você precise tirar diretamente comigo. Sou eu que respondo todas as suas dúvidas. Não tem equipe não, pode ficar tranquilo com isso, beleza? Eu preciso te dar um alerta agora. Muito cuidado com esse tipo de brincadeira que você acha aí que é legal, né? Ficar rolando com o seu cachorro e ele te mordendo. Algumas dessas brincadeiras podem agravar e tornar o seu cachorro um cão agressivo. A mordida dele pode aumentar. Muitas das técnicas que você pode usar aí como dicas que vocês vêm pegando na internet, elas podem aumentar esse comportamento e piorar cada vez mais. Muito cuidado para você não gerar medo e traumas no seu cão, utilizando essas técnicas aversivas. Caso você não me conheça, eu sou o Rafa Leixo. E há mais de 8 anos eu venho ensinando pessoas comuns a entender, educar e adestrar os seus próprios cães. Eu venho transformando a vida delas e a relação que elas têm com os cães delas. Com um método que eu pude criar, depois de anos de estudo, anos de dedicação e, claro, depois de muita aplicação e, lógico, muitos resultados bons. Método esse que me levou a diversas entrevistas na TV, muitas reportagens em revistas e jornais, muitas palestras e a ser um dos protagonistas do Radar Pratt, programa na National Geographic. E aqui mesmo você vai ver histórias de pessoas que aplicaram o passo a passo e tiveram excelentes resultados. Histórias como essa. Eu só estou vendo o progresso na minha cachorra até então. Ela mordia muito, a turma até achava que era por causa da idade, pode até ser mesmo, ela é bem novinha. Mas com as dicas e as orientações do Rafa, ela já está mordendo bem menos. E com a Frida não, ela chegou querendo morder a Chiquinha, perturbando o dia inteiro, chamando atenção, latindo. Ela tem melhorado muito, muito. Ele tinha o péssimo hábito, né, como todo filhote, de morder, brincar e morder, e queria morder, morder, morder o tempo inteiro. Então aí hoje, brincadeira de morder, ele não tem mais. Você consegue fazer o carinho, você consegue brincar com ele sem que tente morder você ou fica naquela coisa chata de só morder, 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 morder. Sem dúvidas, eu garanto pra você, seguindo o meu passo a passo, você vai ter sim o tão sonhado pachorro que não brinca mais de morder com você. E vai saber como brincar da maneira correta, com os brinquedos dele, né, nada melhor do que isso. E eu tenho tanta certeza do meu método, que ele vai transformar a sua vida, que eu vou te dar uma garantia. Garantia incondicional. Sete dias. Você pode entrar, assistir as aulas, aplicar, e caso você não tenha nenhum resultado, não tem problema nenhum. É só você me enviar um e-mail e eu devolvo 100% do seu investimento. Sem letras minúsculas. Quanto custa você comprar um brinquedo e saber que o seu cachorro vai brincar com aquele brinquedo e não querer morder você? Quanto custa você não ter que ficar todo machucado, porque ele só sabe morder sua mão, morder o seu braço? Quanto custa o seu cachorro parar com as brincadeiras de mordida que vêm rasgando as suas roupas? Quanto custa saber que essas brincadeiras não vão potencializar um possível cão agressivo? E eu posso te falar, ainda é tempo de consertar esse comportamento que vem acontecendo aí na sua casa. Independente do tamanho, da raça, da idade do seu cão, você pode sim resolver esse problema. E ainda, para te ajudar a resolver esse problema, eu preparei um bônus exclusivo para você. Uma aula com mais de duas horas de duração com os alunos do Manual do Cão Ideal, cheia de perguntas e respostas. Para ajudar você aí na solução desse problema. Aqui embaixo vai ter um botão. Agora, é só você clicar nele. Qualquer outra decisão que você tomar nesse momento, a não ser clicar nesse botão, com certeza não vai ser a decisão correta. Então, vamos mudar aí as coisas? Clica aqui agora e começa agora a sua transformação. A gente se vê já na primeira aula. Bora!